Oi pessoal, hoje a gente vai fazer um coquetel diferente, a gente vai fazer o Limão Cielo Spritz. É um licor de limão siciliano italiano. Ele é bem refrescante e fica bem bacana nessa mistura de Spritz. Pra isso, a gente vai precisar dele. Espuma anti-brute, importante que seja brute, não pode ser doce. Limão siciliano espremido, limão cello e água com gás. Esse coquetel a gente faz montado direto na taça. A gente começa com uma taça bem cheia de gelo, afinal o intuito desse coquetel é ser refrescante. Aqui eu vou usar 100ml de espuma anti-brute, 15ml de suco de limão siciliano. E 50ml de limão cello. Esse limão cello aqui que eu estou usando é artesanal. Se vocês tiverem interesse de saber como faz um limão cello, é só comentar aqui que a gente faz um vídeo dedicado a isso. Finaliza com 30ml de água com gás. Mistura levemente pra não perder o gás. E finaliza com uma fatia de limão siciliano. Tá aqui o nosso limão cello Spritz, uma variação bem bacana do coquetel que vocês já conhecem. E pra você não perder nenhum vídeo, não esquece de se inscrever nas nossas redes sociais. E fica ligado que a próxima receita vai ser um cachaça sour. Coquetel bem bacana. Ah, eu só falo isso, coquetel bacana, é tudo bacana.